Olá, saudações a todos os membros participantes do ITC 2020. Agradeço a oportunidade de estar aqui nesse serviço, em especial ao irmão Barent, pelo convite e por todo o apoio e orientação na construção desta reflexão. Bom, a tarefa que me coube foi pensar, refletir e tentar responder a questão, o que é natureza na perspectiva teosófica? Essa questão me fez refletir para além do conceito comum que temos de natureza. Percebi que esta ideia permeia todos os grandes e pequenos mistérios apresentados na magna obra de Helena Blavatsky, A Doutrina Secreta. Apresentarei uma visão geral sobre a questão do que é a natureza, desde sua origem, antes da aparição do cosmos, até o seu despertar e evolução cíclica. Natureza é tudo o que vive e o homem faz parte desta visível e invisível natureza que é a vida. A palavra natureza tem origem no latim, natura, futuro do verbo nasci, nascere. Inicialmente, natureza significa tudo aquilo que surge, que nasce. A natureza não é apenas a semente, o fenômeno, mas igualmente e especialmente a rede de consciência que funciona por trás ou através dela e de onde nasce o mundo dos fenômenos, o germe do ovo do mundo. Essa rede pode ser chamada de mula pra crite, a laia e a caixa. Agora vou contar como a história da natureza começa, usando um dos sistemas simbólicos dos antigos instrutores da humanidade. A história começa assim. Na poesia do universo, toda a história começa com os instrutores do mundo, narrando os grandes e pequenos mistérios que ciclicamente fazem despertar o universo e seu espaço cósmico. São sete instâncias e vários esloucas, contando, ou vários versos, contando desde a noite do universo, suas diferenciações, o despertar do cosmos, as hierarquias setenárias, o seu filho Forhati, o nosso mundo, o seu crescimento e os progenitores do homem em nosso planeta Terra. A história fala também de um elemento uno, do qual tudo consiste, o germe do ovo do mundo. Este início acontece além do horizonte de nossa consciência. É o mundo a rupa, ou sem forma, ou o que chamamos de primeiro logos e manifestado. Para depois emanar o mundo rupa, conforma que é a natureza com suas distintas diferenciações, e com ela o peregrinar da humanidade em seus diferentes planos de evolução. Tudo dormia na duração. Tudo estava num sono sem sonhos durante sete eternidades. Mas quando chega a hora, irradia-se um ponto absoluto, que desperta e ativa a grande substância primordial, nossa Mula Pracrite. Eis o primeiro logos e manifestado, que emana o segundo logos. E deste ponto absoluto emanam sete consciências primordiais, os Ahri ou Dianchorras, todas elas autogeradas, sem pai e sem número, que individualizam-se no seio da mãe, o segundo logos. Os Ahri são legiões de seres espirituais, que constituem o veículo para a manifestação do pensamento e da vontade divina universal. São as forças inteligentes que executam as leis da natureza e, como guardiãs da lei única, cumprem a ideação do pensamento divino. Eis a natureza invisível e visível em potência produtora. Depois, de eras e eras de diferenciações, distintas hierarquias são emanadas dos sete primordiais. E de cada uma, e cada uma tem função e auxílio na construção e evolução dos planos metafísicos e físicos da matéria, natureza, no chamado ovo do mundo. O princípio substancial Uno diferencia-se compondo e permeando toda a natureza espiritual, mental, astral e física. A mãe natureza é envolta e ativada pelo elemento Uno, onde espírito e matéria são fundamentalmente Uno, fora do qual não poderia haver natureza, já que elemento substancial Uno é a própria natureza. Assim, está escrito, comprovado e foi contado de boca a ouvido por todos os grandes adeptos e videntes e instrutores ao longo de eras e eras por toda a humanidade. Desenvolvendo, deste modo, diferentes conjuntos de ideias religiosas e valores éticos morais, mas todas baseadas na mesma origem, a realidade Uno. Eles nos ensinaram que a natureza é a soma total de tudo o que é visível e invisível, de todas as formas e mentes, de todos os agregados das causas e dos efeitos, conhecidos e desconhecidos, de outros universos, do nosso e dos universos futuros. Então, cada nascimento de um cosmos dá à luz aquela gigantesca teia da vida que chamamos de natureza. O magnífico ovo do mundo, com seus sete planos de manifestação, o mundo rupa, conforma. Começa a manifestação daquele cosmos, começa a natureza a gerar suas distintas e inteligentes formas vivas. Não há matéria morta, tudo vibra no eterno movimento. Não há natureza sem matéria em movimento permanente. A manifestação é sempre temporal, mas sabemos que o véu de ilusão encobre a verdade de que tudo, no fundo, é um. Ou seja, tudo vem da mesma raiz da natureza, mula pra crítica. Tudo vem da mesma fonte. Mas, como humanidade, não lembramos que tudo é um só. Assim, a harmonia em nosso mundo tende a desaparecer na separatividade de nossas ações. Sabemos também que um mundo, um sistema solar, um planeta ou um homem, são apenas estados correspondentes a um determinado tempo e espaço. E que sua aparência transitória é apenas uma condição própria daquele estado de evolução a que chegaram naquele ciclo descendente. E o nosso mundo físico é somente um desses estados, um desses mundos. Segundo a teosofia, há sete desses mundos ou planos de manifestação. No entanto, há muitas outras fases e mundos no ilimitado espaço. Portanto, existe uma natureza oculta e uma visível. E tudo é uno. Porque vem da mesma fonte, a absolutividade, sobre a qual nada podemos falar ou especular. Ela simplesmente é, sati, absolutividade, a ilimitabilidade do espaço. Da fonte surgem a natureza e as suas leis. Na ilimitabilidade, vêm e vão constantemente universos. Cada universo vem de um primeiro ponto, de uma fonte. A fonte é a ideação divina, que tudo contém como infinitas possibilidades de emanações. Espírito e matéria são um só, portanto eternos e indestrutíveis. A ideação precede sempre a formação do cosmos. E assim, o Logos I, emanam os sete primordiais, os Dhyanibuddhas, chamados Dhyanupadakas e Sem Pais e Sem Números. Esses sete são coletivamente Mahat, ideação cósmica, também chamada de Mahabud. A ideação coletiva, ou Mahat, manifesta-se como os sete primordiais, as sete primeiras respirações do dragão de sabedoria. Essas, por sua vez, produzem o torvelinho de fogo, Forrat, o mensageiro de sua vontade. Ele é a força criativa, potencial, a força vital elétrica. No plano terrestre, ele é a eletricidade. Em sentido mais amplo, é o princípio que se manifesta em todos os fenômenos elétricos e magnéticos no cosmos. E é pela ação de Mahat, representada por seus inúmeros centros de energia espiritual no cosmos, que o reflexo da mente universal, a ideação cósmica e a força intelectual que acompanha essa ideação, transforma-se objetivamente em Forrat. Ele, percorrendo os sete princípios do Akasha, atua sobre a substância manifestada, o elemento Uno, e pela diferenciação em vários centros de energia, Forrat coloca em movimento a lei da evolução cósmica, que em obediência à ideação da mente universal, traz à existência os vários estados de ser no sistema solar manifestado. Neste ponto, passamos do mundo Arrupa, sem formas, superfísico, para o mundo das formas, o mundo físico, que é reflexo da realidade única no espaço e no tempo. Esta reflexão nos faz perceber que muita coisa está acontecendo para nós em áreas sem forma, Arrupa, que não percebemos, que não vemos, antes mesmo que haja algo tangível para nós. Embora ainda é imperceptível para os sentidos humanos que estão focados apenas no mundo físico da Terra. Segundo os Mahatmans, nossos grandes instrutores, diz Blavatsky, há uma única lei, a lei da harmonia, que atua sempre nos distintos conflitos de forças, que nada mais são que a busca da harmonia entre os diferentes elementos na composição das formas, tão na natureza visível como na invisível, devido aos seus vários níveis de matéria, em seus sete também distintos planos de manifestação. Este conflito aparente nada mais é que a necessária cooperação entre os elementos cósmicos em busca de um equilíbrio para gerar formas mais harmônicas na construção do cosmos. Tal processo é uma grande teia de cooperação, pois um plano bem equilibrado em seus diferentes elementos servirá de modelo, de reflexo, para os planos terrestres e, consequentemente, para o microcosmos, que somos nós, seres humanos. A grande lei de harmonia é sempre acompanhada pela lei do karma, que auxilia no ajustamento de todas as causas e efeitos, ou ações no cosmos e no homem. Poderíamos dizer que, para cada princípio cósmico, há um correspondente no ser humano, como nos ensina o antigo axioma hermético. Como é em cima, é embaixo. Como é no macrocosmos, é no microcosmos, atuando uma só lei na economia do universo. A natureza nos oferece este modelo harmônico. Cabe a nós, homens e mulheres, seguirmos com humildade e retidão este caminho que leva sempre ao aprendizado do equilíbrio, mesmo que, às vezes, os conflitos sejam difíceis, mas, no final, tudo se ajusta em harmonia. Nada na natureza passa subitamente a existir. Tudo está sujeito à mesma lei de evolução gradual, progressiva. Uma vez que tenhamos compreendido o processo do marraciclo de uma esfera, também compreenderemos o de todas as outras. Por exemplo, um homem nasce como o outro. Uma raça surge e desenvolve-se e declina como outra, e assim com todas as outras raças. A natureza segue o mesmo curso, desde a emanação de um universo até a de um mosquito. A natureza é produtora. Falávamos da fonte que contém tudo e da qual tudo se origina. Tudo que vem da fonte é mula pracrite, a raiz da natureza, ou matéria, chamada pracrite. E não pode ser comparada à matéria como a conhecemos. De mula pracrite emanam todas as qualidades materiais, desde a substância extremamente espiritual até a substância física que acreditamos conhecer. A forma mais elevada, mais espiritual, dessa materialidade é chamada pradana, matéria espiritual. A própria palavra significa primeira posição. Pradana é mula pracrite, na faixa inferior desta última. É a primeira aparição da matéria raiz, colocada antes, ou ao redor de Brahman, a divindade de um universo. Fala-se dela como o véu cósmico de Brahman, o I-manifesto, ou primeiro logos. Em seus níveis inferiores, pradana torna-se a caixa, o que a filosofia grega também chamou de aéter. Em algumas escolas filosóficas indianas, pradana é sinônimo de pracrite. Já no sistema Vedanta, tem alguma diferença. Aplica-se pradana, a causa material do universo, e pra crite, a natureza. Desse modo, a natureza compreendida como pracrite, raiz de tudo, não é criada, não é produção, mas é produtora. pois pracrite é una com purusha, os dois aspectos primitivos da divindade desconhecida. Purusha é o lado energético, enquanto pracrite é o lado mais receptivo da vida. Purusha e pracrite são os dois polos da mesma substância homogênea, inteligente, viva e cósmica, o princípio fundamental do universo. Os dois lados, masculino e feminino, são guiados por forrate, o nosso eros, o autogerado, para conduzir a força, a vitalidade e a eletricidade cósmica necessárias para gerar a vida. Ou seja, aquela eletricidade que tudo ativa e vivifica na construção e evolução daquele manvantara. Os mestres de sabedoria ensinam que o principal e único atributo do princípio espiritual, o doador da vida, é o de expandir-se e derramar-se. E o do princípio material, a natureza pracrite, é o de recolher e fecundar. Então, há uma vida na natureza em manifestação, um princípio de substância, como Blavatsky chama, que permeia todo o universo, que é o elemento uno. Ele vem diferenciando-se e compondo seus diversos planos. E no plano cósmico, ele é o Akasha, que permeia todo o nosso sistema solar e cada átomo é parte dele. O elemento uno não só permeia tudo o que há no espaço, mas é o espaço de fato, que vibra, como em um sono profundo, durante os pralaias, e é também o proteu universal, aquela divindade capaz de assumir qualquer forma externa. O proteu, na mitologia, era um deus que se transformava em várias formas. É a natureza sempre ativa, durante os manvantaras. é o germe, a semente do ovo do mundo, sempre em ativação. É forrate, colocando em movimento o germe primordial do mundo, ou o que chamamos de agregados dos átomos cósmicos e da matéria, uns numa direção, outros em outra. Estas direções, também chamadas de forças, centrífuga e centrípeta, são, no simbolismo, as mãos de forrate, fazendo girar, em sentidos opostos, a semente e os coágulos, ou matéria cósmica, como afirma Blavatsky. Forrate faz girar as partículas de extrema tenuidade e as nebulosas, buscando harmonizar os conflitos de forças, para a possível construção de formas cada vez mais harmônicas e inteligentes para o cosmos. Logo, a natureza, na manifestação, apresenta-se como espírito e matéria, Purusha e Prakriti, masculino e feminino, mas, na verdade, são apenas um. São simplesmente uma diferenciação de estados, não de essência. O trabalho do elemento Uno é ser presença inevitável em cada átomo e suas incessantes e ilimitáveis multiplicações de novos centros de atividade, sem que seja afetada a sua própria quantidade substancial original. Então, o elemento Uno tem uma quantidade de substância original, que não se altera durante todo o Mahama Vantara. e isso é o grande ciclo solar. Deste ponto de vista, a natureza trabalha como o elemento Uno. Manifesta-se como blocos vivos ou átomos vivos para construir suas formas em todos os reinos e em todos os sistemas solares. Não há diferença entre elemento Uno e natureza. Matripádima, que é a matriz da natureza. A simbologia da matriz da natureza, matripádima, nos auxilia a compreender como nasce um cosmos. Matripádima é a mãe lótus. Pode ser vista como o ovo do mundo ou o útero do universo, que vai ser. O termo Padma, o lótus, carrega o simbolismo do duplo poder criativo na natureza, onde a metáfora hindu explica a idade em que Brahmá surgiu do lótus e iniciaram-se as três emanações para a Krita originais. Então, se somos todos oriundos de uma mãe imaculada, somos também capazes de causas e efeitos nobres e equilibrados com a natureza divina. Cabe assim ao homem observar o fluxo natural e harmônico na natureza e seguir seu ciclo de forma também harmônica com seus semelhantes. Se organizarmos uma sociedade assim, ninguém valerá mais que outra, pois precisamos de um outro, a exemplo da natureza, que necessita de todos os seus elementos em permanente conflito de forças para gerar não sofrimento, mas sua cíclica forma harmônica, que se ajusta sempre às necessidades naturais da evolução. Se o homem viver dessa maneira, perceberá que ao dar a mão ao seu irmão necessitado, estará também dando um passo a mais no elo evolutivo que nos une. E uma vez dominados e compreendidos seus elementos e seus sentidos, ou seja, o seu papel como homem na natureza mãe, o ser humano terá na hierarquia evolutiva a possibilidade de emancipação. Desta maneira, descobrimos que a chave para a harmonia com a natureza está com o homem, que precisa compreender-se evoluindo numa existência humana fenomênica com seus vários aspectos e diferenciações desde a inconsciência mais elementar passando pela plena consciência emocional, intelectual e espiritual. E assim, evoluindo progressivamente para uma harmonia espiritual que é a percepção de si mesmo integrado à totalidade. o que faz despertar uma compaixão perfeita, pois percebe-se a unidade de todas as coisas. Sentir-se integrado ao todo é a forma de perceber que existimos no seio da mãe e estamos integrados às suas leis no esquema do universo. Isso também nos oferece a oportunidade de experimentar um sentimento de plena satisfação e felicidade que nossos irmãos indianos chamam de Ananda. Desenvolvemos também o poder de ajudar aqueles nossos irmãos que ainda presos na matéria pensam que a ilusão é verdade. Presos na caverna como diz Platão. Viver a compaixão é buscar a emancipação, sair da caverna, pois a maior felicidade está em poder ser uma bênção para nossos semelhantes. E para concluir, o objetivo principal desta pequena reflexão sobre natureza na perspectiva teosófica foi mostrar que a natureza tem seu aspecto visível e invisível e que no universo espaço só existe uma causa, a realidade una e que ela não se separa e que causa e efeito são sementes de matéria e espírito de outros mundos anteriores e também deste imperfeita lei de retribuição e harmonia. Além disso, pretendemos mostrar que não há matéria morta, a natureza é sempre movimento, tudo é vivo, tudo é natureza em manifestação. E que para compreender o conceito de natureza, temos que buscar a fonte, a entidade vivente real, a substância primordial, o númeno da matéria efêmera, dentro de nós mesmos. Só assim vamos entender que espírito e matéria não são separados, são um só e nós não somos separados dessa grande unidade universal. A vida una está intimamente relacionada com a lei una que governa a natureza e o karma que é a infalível lei de retribuição e harmonia. Desse modo que a natureza e o homem em seu processo de evolução possam perceber que o princípio mental é apenas um mediador entre espírito e matéria. devemos focar nossa mente e nos identificar com o aspecto espiritual dentro de nós e que o equilíbrio e a harmonia entre o impulso espiritual e o polo material sejam recebidos como dádiva na etapa de crescimento e evolução da mente humana. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto